Olá gente linda do meu canal, espera aí, hoje vamos tirar os óculos, até eu já cansei dos óculos. Bem-vindos a mais uma aventura gastronómica aqui no canal Cozinhómio, onde tudo acontece. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Zé, este é o canal Cozinhómio e hoje vamos fazer pataniscas de bacalhau. Pois é, pataniscas de bacalhau, um pouco à minha maneira. Depois de ver várias receitas de pataniscas de bacalhau, cada um faz um pouco à sua maneira e eu vou fazer à minha. Vai ter um ingrediente secreto. Ainda não é inscrito? Ainda não faz parte desta família? À espera do quê? Inscreva-se no canal, ative o sininho para estar sempre informado de tudo o que eu vou publicando e não se vai embora sem deixar aquele likezão que tanto ajuda o canal. Produção, roda a vinheta. Vamos ao vídeo! Os ingredientes para as pataniscas de bacalhau, ou pataniscas à cozinhómio, quer dizer, como eu disse já no início do vídeo, vejo muitas pataniscas por aí e quase que cada um faz à sua maneira. Portanto, eu vou fazer à minha. Ora, aqui temos 400 gramas de bacalhau demolhado, desfiado e fervido. Agora está há cerca de duas horas em molho de leite. Em leite. Depois vai ter que ser escorrido. Para esta quantidade de bacalhau, vamos usar 3 ovos, meia cebola picada, 40 gramas de farinha, um raminho de salsa picada, aqui é o equivalente mais ou menos a duas colheres de sopa bem cheias, água de cozer o bacalhau, não lhe posso dizer ainda exatamente quanta, porque isso depois vamos vendo conforme a mistura. Não vamos querer uma papa muito aguada, vamos querer uma espécie de creme. Depois, azeite a gosto, sal e pimenta a gosto e o meu segredo, que eu acho que é o meu segredo, cá está, cada um faz à sua maneira, meio cálice de vinho do Porto. Estes são os ingredientes para as pataniscas de bacalhau e bora lá para a receita. Assim, vamos começar por adicionar os ovos já batidos, uma tchela grande, a cebola com a picada, a salsa picada, o bacalhau, O bacalhau escorrido, recordo que teve cerca de hora e meia, duas horas, de molho em leite, esta de estar de molho em leite ajuda também a tirar mais um bocado do sal, você sabe que o bacalhau mesmo demolhado, fica sempre ligeiramente um pouco salgado, um pouco de azeite, o cálice de vinho do Porto, tempera com um pouco de sal, cuidado com o sal, porque é tão digno, o bacalhau mesmo demolhado, ainda pode ficar salgado, neste caso, está um pouco menos, porque esteve em leite. Um pouco de pimenta, A farinha, e um pouco de água, onde cozeu, onde ferveu o bacalhau, cuidado com a água, agora vamos começar a envolver tudo, e já vamos ver a consistência do preparado, a textura. Repito que não queremos uma coisa muito aguada, muito líquida, queremos uma papa homogénea, com uma textura mais ou menos, eu já vos vou dizer quanto, se for preciso, adicione mais um pouco de farinha. de uma fine... Cozinha... 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 De facto ainda lhe vou juntar mais um pouco, diferente, porque achei que está um pouco líquida demais Já vamos ver E esta era a consistência desejada Como você viu tive de adicionar mais um pouco de farinha Portanto só as 40 gramas não chega Você deve estar a achar estranho eu ter colocado vinho do Porto Mas você nem imagina Experimente Experimente até mesmo nos pastéis de bacalhau Se adicionar um pouco de vinho do Porto Nem imagina o sabor que isto vai ter A este ponto vamos começar a fritar em óleo bem quente Juntando assim colheradas ao óleo E estas vão ser as espetanísticas Bora lá então fritar Quando o óleo estiver bem quente Comece a adicionar colheradas do preparado ao óleo E comece a fritar Não junte muitas pataniscas no tacho Para não colarem uma a outra E para não ficar a parecer uma papa Vá virando E a este ponto Quando as pataniscas estiverem com esta cor assim dourada Retire-as para um prato com papel absorvente Gente linda As minhas pataniscas de bacalhau saíram assim Ó aqui Lindíssimas No ponto mesmo Como eu gosto Eu não gosto delas muito fritas Gosto delas assim E eu já provei uma Porque não me cabia aqui no prato Então E pela curiosidade também O cozinheiro deve provar aquilo que faz, não é? E devo dizer que Aquele vinho do Porto Deu-lhe um toque Um toque especial Olha para estas pataniscas tão bonitas Este Foi o vídeo de hoje Se gostou Da receita E do canal Inscreva-se Inscreva-se Ative o sininho E não se vai embora Sem deixar aquele likezão Que tanto ajuda o canal Para hoje é tudo Fiquem bem Fiquem com Deus Tchau Tchau